Ela me deu Fala com eu que amava meu caracol Vem ter pegado E aí? Basta o dia a noite Mas que menina inocente Solta o prozeirão Minha rapaz ali diz que eu quero Você é o amor É já recebido O campeão do campeão O campeão do campeão O campeão do campeão O campeão do campeão Não deixe não Não deixe não Deixa e será que eu grito O campeão do campeão O campeão do campeão Não deixe não Fala com você Meu Deus, José! É o tempo que vai me soar Mas amor